Quanto mais velho, mais boquirroto você fica, né? Quase que falou demais e estragou tudo. E pior é que ia sobrar pro nosso filho. Dessa vez eu tenho que concordar com você. Eu não devia ter tocado na morte da Leila. Mas é que de vez em quando eu esqueço que ninguém sabe o que aconteceu. Então, pelo amor de Deus, criatura, esquece de uma vez essa história. Lembra de uma coisa, essa história tem que estar morta e enterrada pelo bem do nosso filho. Eu sei. Eu nunca mais vou abrir a boca. Ótimo, é melhor assim mesmo. Mas aqui entre nós. Janice, você engoliu aquela história da morte do cigano? Ué, por que que não? Primeiro o Bruno é sequestrado, depois vem o tal de cigano aí e pediu o resgate. O resto foi consequência. Eu acho que dessa vez eles não estão mentindo, não. Eu não sei, não. Depois que o Reginaldo aprontou contra a própria mulher, pode ser que ele tenha feito alguma contra o filho agora também. É isso, Sebastião, tá ficando maluco. Pra que que o Reginaldo ia aprontar pra cima do Bruno? Olha, uma coisa a gente tem que ver. O Reginaldo pode ter os defeitos que ele tiver, mas ele adora aqueles filhos. É, não faz sentido, né? É. É, vamos esquecer essa história triste e tratar de dormir. Ah, vamos mesmo. Você vai saber o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não vou falar nada. Meu Deus do céu. Eu vou falar alguma explicação pra gente. O que que tá acontecendo? Sinto muito, daqui vocês não podem passar. Mas eu sou o pai da criança, fofa. Escuta aqui, eu vou entrar assim, entendeu? Porque eu sou um parlamentar e eu tenho imunidades. O senhor pode ter imunidades lá com as suas eleitoras desavisadas, mas aqui não manda nada. Doutorazinha. Ah, doutorazinha. Tô passado. Não, eu tô passado. Tá me pagando. Bom, enquanto isso eu vou avisar pro pai. Nem pense nisso, Gracia. Me dá isso aqui. Se esse ex-marido aparece por aqui, um de nós vai dançar, entendeu? Como eu cheguei primeiro. Então, meu caro delegado Paredes, como é que fica a situação do rapaz? Quer dizer, fica ou não fica, porque ele sai, né? É verdade. Realmente eu não posso manter o rapaz preso, porque eu não tenho nenhuma evidência contra ele, né? Ainda mais agora com essa acusação contra o Cigano, apontando o elemento como o sequestrador. Mas, de qualquer maneira, o Shaolin continua sendo suspeito de ser o mandante do crime. Não, isso não. Ele não seria capaz de tamanha crueldade com o filho do Reginaldo. E digo mais, ele não seria capaz de tamanha crueldade com o filho do Reginaldo. Palavra de Jovalim Prota que vale mais do que o escrito. Não, tá certo, tá certo. O senhor tá dizendo que ele não vai fugir e que vai se apresentar aqui na delegacia caso a gente precise dele de novo, então eu vou ter que liberar o rapaz enquanto segue o processo, né? Mas olha aqui, ô, Shaolin. Vê se não vai ameaçar de novo o filho do prefeito, senão... Se não tem mais, delegado, eu disse e eu repito, o rapaz vai andar bastante na linha, tão na linha como aquela mulher que de tanto andar na linha o trem pegou. Bom, bom, muito bem. Eu não digo mais nada devido ao adiantado da hora. Com a sua licença, delegado, nós vamos nos pirulitar. Pirulitar com todo respeito. Não, claro, por mim vocês todos estão liberados. Ai, meu Deus, é palistre. Bom, peraí, peraí, manhã, ô, olha o penteado aí, não vai me descabelar agora. Epa, vamos nessa, não. Só se for agora, vamos embora, vamos embora. Até logo, doutor Giovanni. Paris. O senhor também. Até logo. Não dá pra acreditar que tem alguém tocando a campainha a essa hora da madrugada, que desaforo. Seja quem for, vai ter que me ouvir. Falta um dia pra votação em Brasília, os deputados ainda estão indecisos e nós vamos fazer pressão. Alguém que ocupe o carro de chefia vai ter que ficar pra recepcionar o pessoal da repressão. Então eu fico. Tem certeza? Quem ficar pode sair daqui preso. Ou até morro. Essa vez foi pro alto. Da próxima eu atiro pra matar. Eu me orgulho de você por isso.